Fala galera, hoje eu estou aqui no M&M's World, aqui em Orlando. Tem uma outra loja big como essa em Las Vegas, mas lá como eu ainda não conheço, o dia que eu for eu vou fazer um vídeo para vocês, mas a de Orlando já tem muita coisa, tem um carro que vocês viram aí na entrada da Stock Car, tem muitos souvenirs, muito chaveiro, bolsa, olha esse estilo de bolsinha aqui, fala sério, isso não é da hora, deixa eu ver o preço aqui, 34,95 dólares, já já eu vou chegar em uma parte fantástica para vocês aí, que é uma parte que você vai pegando a granel os M&M's e aí sim você vai ver como é que o negócio aqui muda, tem camisetas, copos, térmicos, olha, dá até vontade de comer um desses aqui, não dá? Com certeza é uma parte de amendoim do M&M's, vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui então, vamos lá comigo. Dá uma olhada nesse daqui, 7,95 dólares, aí você aperta, se a molecada fica louca, imagina os pais da molecada, se não fica louco então, a almofada, tem um aveludado bem legal, vamos ver se aqui fala o preço da almofada, olha, 20 dólares, tem várias cores, é as cores vamos ver essa jaqueta aqui, Svarovski, custa 3 mil dólares, quem tem coragem de usar uma jaqueta dessa daí? Fala sério, é só para fã, só para fã, olha os pijamas, vamos ver também o que tem na parte desses souvenirs aqui, cadeado, cadeado ainda, TSA, tá valendo 13 dólares, mas é legal, tem várias cores, para quem quer colocar na bagagem, ó, aqui também os tagzinhos para colocar em bagagem, carregador portátil, eu acho que não funciona bem, esses fones não devem ter uma qualidade muito legal também, pendrive do M&M's, capim aí, ó, iPhone X, tem várias outras coisas, ó, carteira, porta cartão também, do M&M's, totalmente personalizado, é o mundo do M&M's, né, como chamam aqui, então, tem muita coisa bacana, para quem quer levar body, uma criançada, ó, do M&M's, 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 16 dólares aproximadamente, galera, então é isso, tem muita roupa, mas eu quero chegar na parte dos doces, as partes dos doces, a parte dos doces é o que me interessa, eu quero chegar lá o quanto antes, senão vai que acaba, né, ó, as tigelinhas, ó, para comer sucrilhos, ou comer o próprio M&M's, né, duas por 10 dólares, ou uma por 7,95, vale a pena levar duas, aí já começa a fazer a coleção, olha essa champanhe, aí dá para beber à vontade, hein, a champanhe, não localizei preço aqui, vamos ver, 25 dólares, olha os corações aí, ó, 2 por 20, ou 1 por 12,95, como sempre está valendo levar mais que um, né, galera, e a parte melhor, vou mostrar para vocês já, já, olha aqui a estátua da liberdade, ó, muito bacana esse souvenir, e o motoqueiro? Esse motoqueiro é top, hein, aqui não tem o preço, 24,95, ano passado, quando eu vi, o motoqueiro estava no mesmo preço, então não subiu em nada, e olha o tanto de moto que tem nisso aqui, agora eu vou levantar a câmera, dar só uma olhada nisso, fala sério, hein, é um negócio infinito, os tubos de cores, hein, dá vontade de levar um tubo inteiro daquele, de cada cor, já, já vou mostrar para vocês aí, olha aqui esse hot rod, e aqui para colocar M&M's em casa, ó, e depois você só vai apertando para pegar, olha que charme esse aviador também, 25 dólares, e aqui funciona assim, galera, ó, uma libra, 13,98, ou meia libra, 6,99, aí é só você pegar o saquinho, e depois dá para colocar aqui, para ir pesando, olha aí que top, ó, agora é só puxar aqui, ó, ó, vocês viram que da hora? É só você ir colocando aqui, e aí você vai selecionando, vai misturando, fazendo do seu jeito aí, e daqui a pouco eu vou pesar para ver o tanto de M&M's que eu estou levando, vou separar um saquinho do tradicional, e o saquinho do de amendoim também. Caraca, meu, já pegamos mais de meio quilo, e a Fabiana ainda está enchendo, vai parar não, Fabiana? Olha esse teto aqui, imagina isso lá em casa, hein, meu Deus do céu, olha, já passou de meio quilo, mas esse, vamos ver quanto que vai dar. Caraca, 3 libras, praticamente um quilo e meio de M&M's, hein, meu Deus, cara, um quilo e meio de M&M's, olha isso daí, ai, meu pai, e ainda a gente tem praticamente quase uma semana aqui em Orlando, não sei não se não vou voltar mais um dia aqui, viu? Fabiana e não para, olha aí. Agora é rosa. Acho que faltou rosa para combinar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, então, dessa aventura no M&M's World, onde eu deixei mais de 250 reais em chocolate, não é brincadeira não, fora a sacolinha que custa mais 2 dólares. Se você gostou, então, não esqueça de deixar o seu like aí, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho